Deputado pastor Marco Feliciano do PSC Com a ajuda de Deus, pela minha família, pelo povo brasileiro, pelos evangélicos da nação toda Pelos meninos do MBL, pelo bem pra rua, dizendo que Olavo tem razão, seu presidente Dizendo tchau pra essa querida e tchau ao PT, partido das trevas, eu voto sim ao impeachment, seu presidente Marco Feliciano, PSC de São Paulo, votou sim